Você Machuca Demais Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não, e não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo, que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho, me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços, do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca E eu sempre perdoo você Eu te amo demais Você machuca demais Esse meu coração Depois vem beijando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não, e não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo, que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho, me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços, do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca E eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca E eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Te amo demais Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Eu te amo demais